Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Pro Café. Estamos aqui novamente eu, o Alisson e o Gabriel, como prometido para vocês a semana passada, para dar sequência na questão de viveiro, na produção das mudas. Alisson, Gabriel, bem-vindos. Vamos falar então agora, depois do plantio? Ok, Gabriel, então já começa passando para a gente esse primeiro passo do plantio, da irrigação, da cobertura, para começar o preparo realmente do viveiro. Bom pessoal, como visto no episódio anterior, a gente falou dos processos que têm que ser feitos para ter um viveiro de qualidade. E o que vai acontecer depois disso, se a gente pegou uma terra de qualidade, a gente tem um esterco de qualidade, fez as misturas tomando cuidado para que sejam bem feitas, encheu o saquinho bem cheio, semeou na profundidade certa, cobriu o saquinho, manteve a umidade, dali para frente os problemas serão poucos. Na verdade, fez o início, fez a montagem bem feita, é só a condução. Aí é controle de praga, controle de doença, preventivo de doença, que ninguém quer controlar a doença, né Gabriel? Preventivo de doença, preventivo de praga, algum controlinho de uma lagarta, uma formiga que apareça, prevenção com cobre para a bactéria, né? É só tocar isso daí e está tudo certo. A base bem feita, isso daí é igual a assistência técnica. Quando a gente tem uma assistência técnica com equilíbrio, você vai lá só passear, é passear e bater papo. Quando você está recomendando coisa demais, seja no viveiro, seja na lavoura adulta, é porque alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Você começa a colocar coisa demais, os desequilíbrios aparecem. O viveiro, né Gabriel, ele funciona igual a lavoura adulta, tipo, faz o básico bem feitinho, o básico bem feitinho, arroz com feijão na hora certa, arroz com feijão na hora certa. Não tem dúvida. E com relação à água, Gabriel, porque a gente sabe o seguinte, o Alex falou, né, do controle preventivo de doença, e a gente sabe que muitas vezes o excesso de água que vai causar os problemas de doença. Ah, sim, com relação à umidade no viveiro, é manter uma umidade constante e sem encharcamentos. Isso é muito importante. Se não, o pessoal acha que molhar muito é o ideal. Não, tem que ter umidade. Não é encharcar a muda para ficar sobrando água, não. No começo, né Gabriel, antes da semente nascer, é melhor você ter um pouquinho a mais de água, e a hora que emergiu a semente, nasceu, está ali na orelha de onça e em diante, menos água é melhor. Quanto mais seco o viveiro, menos problema com doença, menos problema com praga, menos problemas nós vamos ter. E no início, o que eu já vi de problema sério em viveiro? No nascimento. Viver belezinha, bem irrigadinho. A hora que soltou a radícula, a pessoa, o pessoal deu uma perbeirada na irrigação. Aí, tchau. Semente aguenta muito tempo sem água, lá dentro do saquinho. Mas, se você pôs água nela, não pode faltar. Aí, tem que manter. Se não tiver manutenção da umidade, do substrato, tchau. Assim, uma dúvida que eu acho que pode ocorrer, com relação à nutrição, adubação, né? A gente sabe que, se fizer a base bem feita, provavelmente, nem será preciso fazer adubação de cobertura. Não precisa. Com um esterco de qualidade e com adubação de base, que a gente faz para o viveiro. Mas, eventualmente, a gente utiliza, né? Dos adubos químicos. Às vezes, a muda vai ficando mais tempo no viveiro. Você precisa, às vezes, dar um adubinho nela para ela chegar lá mais um tempo. Então, não é que a gente não aduba. Aduba, se necessário for. O mínimo possível. No lugar, se teve um probleminha na mistura do substrato. Às vezes, você identifica, né? Mas, muito cuidado para não querer o que a gente fala, de bombar a muda, de deixar, meter uma adubação nitrogenada, bombar a parte aérea e ter um desequilíbrio. A parte aérea, esses temas são de verdade. Aí que veio aonde eu queria chegar, que é o excesso de nitrogênio, principalmente. Porque, às vezes, a pessoa quer que a muda tenha o tempo dela. Não adianta querer passar em cima desse tempo. Então, às vezes, o cara quer que chegue logo, vai chegar adubo, adubo. É. É só problema. É em torno de 20 dias um pé de folha. É. É em torno de 20 dias. O excesso de... Pouco mais, pouco menos. O excesso de adubação no viveiro, ele vai te causar tanto problema que você vai falar, mas eu estou fazendo alguma coisa errada. E está fazendo. Está fazendo. Está fazendo. Então, é... Excesso de nitrogênio. Tem que ser equilibradinho e à medida que for preciso. Esse excesso de nitrogênio, excesso de doença e excesso de controle. Não, aqui passou a umidade, passou nitrogênio e espera a bactéria que ela está chegando. E o controle dessa bactéria, ele não é fácil, né? Hoje em dia a gente... Não é eficiente. Não é eficiente. Não temos produtos que... Não. ...que controlam isso com eficiência. Então, é problema que é difícil de resolver. Apareceu a bactéria. O que é que faz? Tira a água, tratamento cúbrico e dependendo do estádio que tiver o desenvolvimento das mudas, tira a cobertura. Tem que pegar sol. O melhor bactericida que tem hoje chama-se sol. Olha, então vamos lá. Você já falou de uma coisa. Dois pontos. Primeiro, a pessoa muitas vezes fica preocupada. Está demorando para germinar? Não está? Então, explica vocês dois um pouco para eles. o tempo de germinação. É o primeiro ponto. Em seguida, depois a gente pode falar, já que você falou da tirada de cobertura, quando é a melhor época para tirar cobertura? Com quantos pares de folha, né? Sim. É impossível a gente falar um... Ah, é 30 dias, é 60, é 90. De 30 a 90 dias, tudo pode acontecer. A depender de que? Microclima. Principal fator. Temperatura. Temperaturas mais altas, germinação mais rápida. Temperaturas mais baixas, germinação mais lenta. E também tem que frisar a época do plantio. Se você planta uma semente de câmara fria em abril, ainda tem temperatura. Sim. Ela vai estartar a germinação mais rápida. Se eu planto uma semente da safra em junho, ela vai... Ela tem... Em junho a temperatura está muito mais baixa. Muito mais baixa. Então demora muito mais para a semente germinar. Então ela vai lá para 60, 70 dias para poder germinar. Sim, sim. E assim, né, Gabriel? É importante... É importante colocar para o pessoal. Não tem nada de errado com a semente. Tá? Nada, nada de errado. O tempo de germinação pode demorar, sim. Gabriel, e com relação à retirada da cobertura, a retirada do sombrite, com quantos pares de folha seria o ideal tirar para a muda aclimatar, para ela ir para o campo e desenvolver melhor no campo? Bom, pensando nessa retirada do sombrite, a muda tem que ter um tamanho que ela suporte a insolação direta, né? Então, assim, eu acredito que com 3 para 4 pares de folhas já formadas, é o ponto ideal da gente retirar o sombrite. Isso aí, geralmente, vai dar por volta de setembro, outubro, outubro. Então, é um período que a chuva já está voltando. E aí, uma dica é escolher aquela semana, uma semana que dá um tempo nublado, um tempo com a chuvinha, que aí você vai e tira uma semana, ela fica ali naquele tempo meio nublado, depois o sol vem e ela já está mais ou menos acostumada. Já está meio aclimatada. Evitar de tirar de baixo daquele sol muito forte. Ah, não, isso aí tem que evitar, porque aí é problema de escaldadura e bactéria em cima depois. E bactéria em cima da escaldadura. Então, tem que tomar esse cuidado e ficar atento a essa semana, esse período lá que é a hora certa de tirar. E assim, Gabriel, uma dica para o produtor que eu acho muito importante, tirou a cobertura setembro, outubro, é época muito perigosa com relação à chuva de granizo. Então, pessoal, põe tela anti-granizo, é um sombrite transparente. Põe, porque eu já vi muito viveiro ser muito danificado com chuva de granizo por falta de tela anti-granizo. Isso é coisa muito simples e muito barata. Ah, não, a tela anti-granizo é cara. Ô, gente. Cara, você perdeu a tua muda. Você não conseguiu plantar a tua lavoura que você já estava lá planejado. Isso é caro. Isso é a parte mais cara. É, com certeza. Ô, Alisson, e para a gente finalizar essa parte, é um ponto muito importante. O produtor, às vezes, ele quer plantar ali em novembro a todo custo. E muitas vezes ele leva essa muda pequena para o campo. E aí, essa muda, o desenvolvimento é muito pior. É muito pior deixar ela no viveiro, terminando de chegar e fazer o plantinho mais perto. Com certeza. Então, qual seria o ponto ideal para eu estar levando essa muda para o campo? O ponto ideal de colocar a muda no campo é de quatro para cinco pares de folhas. Ela vai emitir o primeiro par de galhos do sétimo para o oitavo par de folha. A partir do sexto, sétimo, oitavo par de folha, ela vai emitir o primeiro par de galhos. Então, assim, quatro para cinco eu acho que é excelente. Ou, Alisson, quatro ou cinco? Cinco. A muda vai ir maiorzinha. E voltando na questão da aclimatação também. Porque, às vezes, o produtor muito desesperado, a muda está até lá com três para quatro pares, mas ela não tomou sol no viveiro ainda de acordo. A pessoa pega, leva e planta. O sol abre, é só problema. É só problema. É só problema. Então, é certificar com o seu viverista se aquela muda realmente está aclimatada e se ela tomou só a quantidade necessária para já aguentar o campo lá. Com certeza. Isso é importante dizer porque são perdas que Nossa Senhora arrebentam. Pessoal, um recadinho para vocês. A semana passada nós falamos como montar o seu viveiro. Então, foi do preparo do viveiro até a semeadura. Essa semana nós falamos de como conduzir o seu viveiro. E a semana que vem, um episódio especial. O que nós vamos fazer? Todas as dúvidas deixadas abaixo do programa passado e o que vocês deixarem de dúvida nesse programa, nós vamos estar gravando, respondendo a semana que vem para vocês. Tá bom? Então, participem, mandem suas dúvidas que a semana que vem a gente vai estar aqui para responder isso para vocês. Lembrando sempre que esse podcast tem o apoio do Cicópio Credivar e aproveitando para fazer o convite para vocês do dia de campo de Franca, no dia 11 de maio. Nós já tivemos o De Boa Esperança. Foi um sucesso, foi muito bom. O público gostou bastante e a gente conta com vocês agora em Franca, no dia 11 de maio. Valeu, Alisson. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho